Esse cara tá sendo procurado pela polícia, que é o Yamazaki. Yamazaki é conhecido como baiano, matou Amanda de 25 anos. E segundo a polícia, esse cara é extremamente ciumento. Era um cara que se sentia dono de Amanda, eles tinham um relacionamento de 3 anos, mas não era namoro, não era casamento, não. Era só peguete, sabe? Ah, pá, na festa dá uns beijinhos, pá, no negócio, depois se encontram mais um tempo, ficam de novo. Esse rapaz cabeleireiro, conhecia muito bem Amanda. Conhecia toda a família de Amanda, cortava o cabelo da família inteira dela. O cara que tinha acesso à casa da Amanda o tempo todo. Só que Amanda falava o seguinte, ô baiano, não dá certo, não quero mais nada. Sim, eu não quero, aliás, nada sério contigo. A gente se encontra, a gente fica, tá? Não quero casar, não quero namorar, a baiana não queria mais. Queria namorar com a moça, tinha sonho de casar com a Amanda. Só que a Amanda não queria. Amanda, há 25 anos, foi atacada dentro de casa, na frente do filho de 6 anos. Sabe o que as amigas de Amanda contam? Que baiana era ciumento, tinha ciúmes da moça, mesmo sem ter algo concreto com ela. Nesse momento, a polícia caça esse homem. O Yamazaki, o baiano, se você tiver informações, ajude a polícia, porque olha só o que ele fez, hein? Roda. O fim trágico de um romance. Não dá nem pra acreditar num negócio desse, de verdade. Que dá início a uma verdadeira caçada. Ela se esconde em algum lugar, ele vai achar, as pedras se encontram, filho. O ciúme que mata e que também deixa uma criança traumatizada. A fuga do assassino que guardava a arma do crime no porta-malas do carro. Ele já foi lá com a intenção de matar a Amanda. Com certeza. A dor de uma família inconformada com a monstruosidade de um homem, que conquistou a confiança e a simpatia de todos. Às vezes, pra família, a pessoa não conta, mas pras amigas, ela poderia falar que estava sendo agredida, ou que tinha medo, algo do tipo. Vocês imaginavam que ele pudesse ser capaz de atacar? Não, por ele ser uma pessoa calma. Ninguém nunca imaginou que ele ia fazer isso, porque ele era uma pessoa muito calma. Ele não representava uma ameaça pra sua irmã, pra família. Ele vinha aqui de boa, trazia uma parte de coisa pra ela, não era não, mãe. Não tinha como. Como que não tinha pra lá? Como ia acontecer um barulho desse? A face oculta de um assassino em fuga. No ataque surpresa com indícios de premeditação. Se fosse julgar pela aparência, Yamazaki Lima Amorim, de 43 anos, seria um homem acima de qualquer suspeita. Amanda Cristina Silva nunca assumiu um relacionamento sério com um cabeleireiro, dono de uma barbearia em Cotia, na Grande São Paulo. Mas a família simpatizava com um homem que fazia de tudo para conquistar a amada. Quinta-feira passada, nós foi lá e ele cortou nosso cabelo, falou que ia mudar minha irmã de vida e tal. Eu falava várias coisas pra nós. Mó legal, garante, acontece um bagulho desse. Yamazaki, ou baiano, como amigos o chamam, não escondia também a obsessão que sentia pela jovem estudante de 25 anos. Um ciúme exagerado que chamava a atenção do seu Adinaldo e de Dona Maria. Era um cara que tentava comprar ela com dinheiro. Ele queria morar com ela, né? Mas ninguém suspeitaria de algo tão perverso. Yamazaki saiu de casa naquela noite com a intenção de acabar com a vida da Amanda porque ele colocaria no porta-malas do carro uma faca. Os dois estavam se relacionando havia uns três anos. O cabeleireiro tinha o dobro da idade da jovem estudante. Amanda fazia um curso de gastronomia e sonhava em abrir o próprio negócio. Um restaurante aqui em Cotia, na Grande São Paulo, onde ela morava com um filhinho de seis anos. O menininho acabou presenciando uma cena de horror que aconteceu bem aqui nessa pracinha. A criança brincava junto com um amiguinho, filho de uma amiga dela. As duas jovens conversavam exatamente aqui. Quando Yamazaki, o conhecido por Bahia, apareceu. Ele já chegou partindo para cima de Amanda. Os dois entraram em luta corporal, trocaram socos. Ela foi agredida, ele chegou a cair no chão. Eles começaram a brigar e aí a amiga foi e separou. Só que no que ela separou, ele abriu o porta-malas do carro, daí pegou a faca e tirou o menino. Foi tudo muito rápido. A amiga que presenciou a cena nem lembra exatamente do motivo dessa discussão. Mas elas suspeitam que tenha sido por ciúme. Ele não estava muito satisfeito com o rumo do relacionamento. Pois Amanda queria algo mais leve, sem muito compromisso. Já Yamazaki, que tinha o dobro da idade dela e era muito possessiva e ciumento, tinha planos de morar junto com ela. O fato é que esse desacerto, que poderia ter terminado de uma forma civilizada, apenas em diálogo, acabou da pior maneira possível, em uma tragédia. Essa faixa de isolamento aqui serve apenas para simbolizar mais uma vida perdida, que acabou de entrar para uma triste estatística. Foi da casa de Rayane que Amanda saiu na noite de ontem. Minutos antes de ser assassinada, ela presenciou o encontro do casal e ficou em choque ao receber a notícia. Mas ele era uma pessoa muito ciumenta. Ele tinha um... como é que se fala? Eu acho que ele se sentia dono dela. Entendeu? O filho de Amanda, de seis anos, teve a vida poupada, mas viu a mãe morrer de uma forma bárbara. Era uma pessoa maravilhosa. Uma alegria... Ela é uma alegria em pessoa, entendeu? Não dá nem para te explicar o que eu estou sentindo no momento. O caso foi registrado na delegacia de polícia aqui de Cotia, que o Daniel Silva está mostrando. Segundo a polícia, o autor deste feminicídio encontra-se na situação de foragido. Ele fugiu logo depois de cometer o crime. Radares do sistema Detecta teriam flagrado o veículo passando pela marginal Tietê, sentido litoral. E a família de Amanda teme que Yamazaki fuja para a antiga terra natal, o estado da Bahia. Está se escondido em algum lugar. Ele vai achar, espera se encontra. Uma hora a justiça vem, né? Uma hora a justiça vem. O Percival de Souza, você que fez criminologia, você que é um cara que entende a mente criminosa, de onde o cara sai, é o ponto que ele chega para cometer um crime. Ele era um cara que aparentemente não trazia suspeita para ninguém. Um cara tranquilo, um cara aparentemente bem. Como é que do nada ele vira uma chavinha, pega uma faca e mata, Percival? Entre as razões, Peruca, que levam uma pessoa a matar outra, estão frustrações de toda a ordem, inclusive de ordem sexual. Aí você vê, Amanda não queria mais nada. O Yamazaki já estava afim de assumir o compromisso com maior seriedade. Ou seja, Peruca, Amanda e Yamazaki, os dois com objetivos completamente diferentes. E o Yamazaki, apaixonado, sentindo-se preterido, inseguro em ter um relacionamento mais sério, resolve tirar a vida da moça da qual ele gostava muito. Quer dizer, em vez de dialogar, conversar, apresentar-se como alguém digno, decente, que merecesse viver em companhia da Amanda, ele prefere matá-la. É isso que a ciência que estuda o crime e o criminoso, a criminologia, explica, Peruca. Ou seja, ela não quer, ele se revolta porque eu acho que é uma ofensa, porque ela não quer ficar comigo. O que eu tenho de inferior, porque ela não me aceita como companheiro dela, vou resolver a parada matando, né? Tá aí. Boa explicação do Percival de Souza, excelente Percival, jornalista, advogado, fez criminologia, entende tudo, sabe tudo que acontece, entende a mente criminosa também. Girando, ó, tá sendo procurado, tá? Se você tiver informações, ligue pra polícia, tá? Onde está Baiano? Ligue pra polícia, ajude a polícia a colocá-lo na cadeia que ele cometeu um crime bárbaro aqui em São Paulo, tá bom?